Vem aqui que eu tô com frio, vocês vão me esquentar. É muita cachorra, é muito amor. Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer um Pergunte pra Fabi, mas esse vídeo vai ser diferente. Esse vídeo vai ter participações especiais dos meus fã-clubs, então vai ser um Pergunte pra Fabi dos fã-clubs. Alguns fã-clubs que eu tenho contato me mandaram os vídeos deles fazendo as perguntas. Oi Fabi, eu queria saber a coisa que você mais tá amando no momento. Então pode ser tipo uma cor, uma roupa, um esmalte, um batom. Eu também queria saber a matéria que você mais odiava quando você estudava. Então foi isso, foram essas duas perguntinhas e beijo e tchau. Eu vou falar uma série que eu estou amando muito no momento, que é How to Get Away with Murder. Gente, ela é maravilhosa, eu acabei a primeira temporada. Não tem a segunda ainda, quer dizer, já tem a segunda, só que tipo online, uns sites e tal. E as minhas amigas já começaram a assistir e estão tipo pirando com a segunda temporada. Tipo, eu tô doida pra assistir. E qual a matéria que eu menos gostava? Olha, eu acho que a que eu menos gostava era a química. Eu sempre fui muito mal em química, eu não conseguia entender. A não ser quando eu ia pro laboratório. A aula em si de química eu sempre achei muito chata. Aqui é a Jen, do Bloggers Underline Santina. E eu gostaria de saber como que você chegou até as empresas pra começar a fazer publis. Como chegar nas empresas de maneira certa. É uma dúvida de muitas amigas blogueiras e youtubers. E elas ficariam muito felizes se você respondesse. Um beijo. No começo, eu nem sabia como isso funcionava. Então eu não cheguei atrás de nenhuma. Elas que começaram a me mandar e-mail. Eu sempre deixo o e-mail do blog, né? Todas as redes sociais, pras pessoas poderem me contatar. Comecei a receber e-mail das marcas. Perguntando se eu aceitava fazer parceria. Permuta. Hoje em dia também é assim. Muita coisa eu recebo por e-mail. Eu também tenho assessorias, né? Que cuidam dessa parte. Mas às vezes acontece de eu pensar. Nossa, eu poderia fazer um vídeo muito legal com a marca X. E aí eu vou atrás também da marca. Ou a assessoria vai atrás da marca. E faz uma proposta. Funciona dos dois jeitos, né? Eu que vou. Ou a empresa que também pode vir atrás. Oi, Fabi. Tudo bom? O meu nome é Luna. E eu sou do Folk Club FC Underline. Nina Fabitasse. Se você pudesse voltar no tempo e reviver apenas um momento da sua vida. Qual momento seria? Então é isso. Um beijo. E te falo tchau. Tchau. Que momento você reviveria, Amora? Eu acho que eu voltaria pra minha viagem na Nova Zelândia. No momento que eu pulei de bungee jump. Que foi muito incrível. Adoraria poder sentir o que eu senti de novo. Eu posso pular de novo. Mas é que naquela fase que eu tava. Só com 16 anos. A sensação foi muito incrível. Lógico que pular de novo seria incrível. Mas não seria a mesma sensação. Oi, Fabi. Eu sou a Carol. Dona do Fan Clube. Forever Fabi. E a minha pergunta é. Entre você, a Nina e a Tia Marisa. Qual das três é a mais economista? Banda beijo. Eu acho que ela quer saber quem é a mais econômica, né? Olha, bem difícil. Eu acho, tá? Que sou eu. Não vou dizer que eu sou a mais econômica de todas. Mas eu acho que eu penso um pouco mais. Antes de comprar as coisas do que as duas. Eu acho, tá? Oi, Fabi. Aqui é a Jana da FC Underline. Fabi na Tia Senderline. E eu queria te perguntar. Se você pudesse criar seu próprio mundo e colocar nele tudo e quem você mais ama, como ele seria? Beijo. Colocaria as pessoas que eu mais gosto. Teria a Morinha, a Zarinha, a Sunny, o Snow, minha família, meus amigos, muita comida. Nossa, no meu mundo a gente poderia comer brigadeiro todo dia sem engordar. Salava? Para vocês duas! Não ia ter inverno, tipo, inverno muito frio. Poderia ter chuva, mas sem aquele tipo dia de chuva, frio. O mundo estaria em paz, a natureza estaria equilibrada, teria unicórnios. Mentira. Falava? Não ia ter briga entre cachorros, não ia ter xixi da Zara espalhado pela casa. Né, Zara? Oi, Fabi. Tudo bom? Aqui é a Brenda do fã clube Império Sentinas. E eu queria muito te perguntar. Se você fosse viajar para um lugar para passar um ano nesse lugar com cinco coisas e cinco pessoas, qual lugar você iria e o que você levaria? Um super beijo. Viajar por um ano, eu iria para os Estados Unidos. Eu acho que eu ficaria em Orlando por um ano. Eu levaria o Leandro. A Amora é uma pessoa, tá? Considere uma pessoa. Então, Leandro, a Amora, a Nina, minha mãe e meu pai. Mas aí ia faltar meu irmão, minha cunhada. Cinco coisas que eu levaria? Levaria meu notebook, a minha câmera de blog. Eu levaria meu celular. Notebook e câmera e celular eu posso comprar lá. Então, se eu só posso levar cinco coisas, não levaria isso. Compraria tudo isso lá. Então, vai, digamos que eu levaria minha carteira com meus documentos, que isso é essencial. Eu levaria muitos leites condensados, porque lá não é fácil de achar. Levaria feijão. Eu não sei se tem creme de leite lá. Eu acho que não tem. Então, eu acho que eu levaria creme de leite para poder fazer estrogonofe e outras receitas e tal. Só comida, né, gente? A pessoa é, tipo, necessitada de comida. Não, então eu acho que eu levaria meu celular. Porque eu não conseguiria fazer a viagem e chegar lá sem o celular. Aí eu compraria o notebook e a câmera lá. Oi, Fabi. Eu sou a Gabi. Eu queria perguntar se você teria coragem de cortar seu cabelo bem curtinho, tipo Joãozinho. E se algum fã seu já fez alguma loucura por você. Um super beijo. Eu já cortei bem curto, mas não chegou a ser curtinho, estilo Joãozinho. Dependendo da fase que eu tivesse, como meu cabelo estivesse, se eu quisesse dar uma mudada mega radical, talvez eu cortaria. Mas acho que estilo Joãozinho eu não cortaria, não. Deixaria um pouquinho maior. E se alguma coisa fez alguma loucura por mim. Loucura, coisa muito louca, não. Mas às vezes a pessoa, tipo, viajou 3, 4 horas para me conhecer e nem sabia se ia realmente conseguir me encontrar. Isso pra mim já é muito loucura. Oi, Fabi. Tudo bom? Então, aqui é a Maria Luiz. E aqui é a Fernanda. E a gente veio aqui para te fazer duas perguntas. A primeira é, o que você acha dos seus fã clubes? E a segunda é, se você pudesse escolher um lugar do mundo para morar o resto da sua vida, qual seria? Um beijo. Tchau. Gente, eles são os melhores. As melhores pessoas do mundo. São mega criativos. Acabo de postar uma coisa, já tem mil repostagens dos fã clubes. Super carinhoso. Se eu precisar de alguma coisa, eu sei que eu posso contar com eles. Estão sempre me defendendo nas fotos. Curtem tudo, assistem tudo. Não só os que estão participando do vídeo, mas todos os fã clubes. Vocês têm que se sentir muito abraçados e muito amados por mim. Porque vocês passam muito carinho, muita energia boa para mim. Não vou dizer que eu sigo todos, porque às vezes criaram fã clubes novos que eu ainda não vi. Mas eu sigo muitos dos meus fã clubes. Eu acho que quase todos. E quando eu vejo que eu ainda não estou seguindo, eu vou lá e começo a seguir. Se eu pudesse escolher um lugar do mundo para morar o resto da minha vida, eu acho que seria perto da minha família e dos meus amigos. Eu não sei se eu conseguiria morar o resto da minha vida longe da minha família e dos meus amigos, sabe? Eu me sentiria muito solitária. Eu acho que o lugar é aqui, assim, onde eu moro mesmo, em São Paulo, onde está todo mundo. Eu sou o Leandro do Somos Favisantina e hoje eu vim te fazer duas perguntas. A primeira pergunta, qual palavra define os seus fã clubes? A segunda pergunta, você vai fazer alguma festa comemoração aos 1 milhão de inscritos? Manda um beijo para o Somos Favisantina. Tchau! Vou! Eu vou comemorar 1 milhão. Vou fazer festa para comemorar 1 milhão. Eu só não sei nada da festa ainda. Porque a gente começou a pensar nisso agora. Que a gente falou, meu Deus, vai bater 1 milhão. Tipo, a gente não se programou nem nada, mas a gente está correndo atrás para ver como que vai ser, que dia vai ser, a festa, onde. Para comemorar no YouTube, eu ainda não sei o que fazer para comemorar o milhão. Eu quero a ajuda de vocês. O que vocês querem que eu faça? Que vídeo vocês querem que eu faça? Ou alguma coisa aí que eu grave para comemorar o milhão? Eu quero que vocês escolham, porque na verdade eu vou fazer isso para vocês, né? Me deixem sugestões aqui de alguma coisa diferente. E a outra pergunta foi uma palavra para definir seus fãs. Amor, muito amor, muito, 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 muito amor. E podem ter certeza que é dos dois lados. Lívia, do Nina Fabi Fuzz, um big beijo para você. Jen, do Bloggers Underline Santina, big beijo, Jen. Luna, um big beijo para você, do FC Underline Nina Fabi Tassi. Quem não segue, todo mundo que eu estou falando aqui, começa a seguir os fãs clubes, hein? A Carol, do Forever Fabi, um beijo, Carol. A Jana, do FC Underline Fabi Nina Tassi Underline, um beijo, Jana. A Brenda, do Impérios Santinas, um beijo, Brenda. A Gabi, do Glow Fabi, um beijo, Gabi. A Malu e a Fernanda, do Malucas pela Fabi, um beijo, meninas. E o Leandro, do Somos Fabi Santina, um beijo, Leandro. Quero agradecer muito vocês por terem mandado as perguntas em vídeo. Principalmente, eu sei que tem algumas que são tímidas, outras nem tanto. Espero que vocês tenham gostado das respostas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E todo mundo que está assistindo também, espero que vocês tenham gostado. Em breve, eu vou fazer outros vídeos respondendo perguntinhas. Que não vai ser dos fãs clubes, né? Que vai ser perguntinhas do Face e do Insta. Até os próximos. Tchau!